Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora da agressão contra a jornalista Delis Ortiz, da Rede Globo, que aconteceu ontem no Itamaraty, dentro do governo, por agentes que eram ou do grupo do Maduro ou então do GSI, do grupo do Lula. Uma agressão, não foi só ela, foi a vários jornalistas, os jornalistas foram empurrados, ela particularmente levou um soco no peito, teve que ir na enfermaria lá do Itamaraty para ser tratada, ou seja, foi uma agressão, e uma agressão muito grave. E o que todo mundo está querendo saber é, como é que a mídia socialista brasileira vai reagir a isso, uma vez que ela passou quatro anos acusando o Bolsonaro de maltratar a jornalista, de falar coisas absurdas, de agredir jornalistas, sendo que Bolsonaro nunca encostou um dedo em jornalista. Ah, respondeu cruzado de vez em quando, respondeu de forma agressiva algumas vezes. Sim, encostar a mão em jornalista nunca aconteceu. E agora, em menos de seis meses de governo Lula, já temos jornalista tendo que ser atendido na enfermaria do Itamaraty por agressão contra jornalista, por conta de uma pergunta ao Maduro. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por estatistas contra a liberdade, parabéns para quem fez o L e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, ontem teve o encontro dos presidentes dos países da América Latina, no final das contas foi um grande fracasso, não conseguiram chegar a acordo nenhum, o comunicado final, a gente vai falar sobre isso também aqui, foi nove parágrafos de obviedades, por quê? Porque ninguém concordou com nada ali, ou seja, mais um fracasso da dita diplomacia externa do Lula. Meramente não conseguir chegar a um acordo é algo que é até aceitável, o que não é aceitável é que além de não conseguir chegar a um acordo, o Lula elogiou Maduro, elogiou Venezuela, disse que era democracia e não sei o que lá, isso sim é o fracasso da política externa do Lula. Mas o que chamou a atenção mesmo foi que no final desse encontro, lá no Itamaraty, os repórteres, como era esperado, estavam cumprindo o papel deles, começaram a fazer várias perguntas e em determinado momento o Maduro quis ir embora, queria sair de lá e a comitiva que estava com o Maduro, os seguranças que estavam no Maduro, uma parte eram seguranças do próprio Maduro, outra parte eram seguranças do GSI, acabou empurrando jornalistas, vários jornalistas, segurando alguns jornalistas pela roupa e no caso da Adélia Ortiz deram um soco nela, no peito dela, ela passou mal, ela teve que ir para a enfermaria do Itamaraty, não foi coisa leve não, né? Bom, ninguém duvida que esse ato é um ato absurdo, é um ato que não é esperado em lugar nenhum do mundo, né? E reflete muito bem o que é a democracia do Lula. Porque o que esse pessoal está esquecendo todo é que essa isentosfera inteira aí, esse pessoal aí da elite aristocrática socialista brasileira, tentou vender para os isentões que Lula é um democrata, cartinha da democracia, mas a gente sempre avisou, Lula é que é a real ameaça à democracia brasileira, é realmente quem gosta de ditador é o Lula. Bolsonaro, podem criticar ele de um monte de coisa, ele perdeu a eleição, entregou, saiu do cargo, não teve nada de mais, não teve nenhuma confusão no final das contas, o Lula sim, o Lula só saiu do poder na última vez que ele saiu, por quê? Porque ele achava que ele ia voltar, que ele ia botar a Dilma dois mandatos, depois ele ia voltar de novo depois. Agora, meu amigo, a história é outra e esse pessoal sabia disso. Esse pessoal que está dizendo que, ah, estou surpreso como Lula não gosta de democracia ou apoia ditadores, não, esse pessoal sabia muito bem disso daí, né? Enfim, e eles estão tendo agora um exemplo do que realmente é uma ditadura, o que é realmente um governo que agride jornalistas, porque o absurdo maior foi esse. Eles ficaram quatro anos criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro estava agredindo jornalistas, por quê? Ah, porque ele bloqueou jornalista no Twitter. Tudo bem, você pode considerar que não é legal um presidente bloquear jornalista no Twitter, mas daí a dizer que isso é uma agressão à liberdade de imprensa? Não, não tem lógica isso, né? O Bolsonaro que respondeu num debate com a Vera Magalhães, respondeu de forma trocada com ela lá, ah, não, Bolsonaro agride Vera Magalhães. Não, ele não agrediu a Vera Magalhães, ele respondeu, você pode ter considerado que ele respondeu de forma agressiva, mas, olha, de maneira alguma ele agrediu ela. Agora, isso sim é agressão. Isso é o que você tem na Venezuela. Isso é o que você tem lá na ditadura do Maduro, que o Lula apoia. O Lula, e olha só, parece que quem cometeu agressão foi o pessoal do GSI do Lula. Ou seja, o pessoal já está meio que incorporando os princípios da democracia, entre aspas, venezuelana, né? Enfim, o que aconteceu? Depois dessa reunião que o Lula e o Maduro fizeram lá no Itamaraty, os jornalistas acabaram sendo, acabou empurra-empurra grandes jornalistas. Eu não vou passar aqui a Rede Globo, a Rede Globo condenou o ato. Eu achei um spot pequeno, um minuto e trinta segundos só falando sobre o caso, um caso absurdo. Esse cara, se fosse Bolsonaro, se isso tivesse acontecido com Bolsonaro, e eles estavam falando disso três dias seguidos, sem parar, com entrada ao vivo e urgência e não sei o que lá e coisa e tal. Como era o Lula? Olha só, um minuto e meio só, tudo bem, criticaram, falaram errado, coisa e tal. Aí aqui estão mostrando a confusão que teve lá, o empurra-empurra. O momento que a Delis Ortiz foi espancada, não foi gravado, não aparece em momento algum, não tem a gravação disso. Segundo dizem, foi esse rapaz aqui, o segurança, ele é a do GSI, que teria dado o soco na Delis Ortiz. Mas repara, não foi uma culpa dele apenas, estavam todos os seguranças ali do Maduro e do Lula, do GSI, todos juntos ali, seguranças do Maduro e do Lula, porque o GSI, em última análise, é o gabinete de segurança institucional da presidência da república, ou seja, são os seguranças do Lula, estavam todos ali e esse pessoal que espancou os repórteres lá. Então, falaram sobre a situação, e de novo, não foi só a Delis Ortiz, foram vários jornalistas que foram empurrados, mas a Delis Ortiz foi um caso mais grave disso daí. Enfim, a Rede Globo repudiou, passou um tempão aqui falando, não porque o governo também repudiou, a Abragi repudiou, não sei mais quem repudiou, todo mundo repudiou o que aconteceu, o que não é novidade nenhuma. Isso daí é lógico, ninguém vai ser a favor de jornalistas ser espancada dentro do governo. O que ficou faltando falar nessa história toda aqui é lembrar que vocês que fizeram essa coisa acontecer, vocês, idiotas, que caíram na lorota de que o governo Bolsonaro era ditatorial e que Lula era da democracia, é que estão vendo agora qual é a democracia do Lula. Essa daí é a democracia do Lula, é a democracia do Maduro. Mais de 115 repórteres foram presos e perseguidos lá na Venezuela durante os protestos que tiveram alguns anos atrás. E, ó, muito sumiu, nem sabe onde é que está o repórter. Imagina essa situação, né? Aí, aqui no Brasil, olha só o pessoal, o pessoal coloca aqui que ah, insulto de Bolsonaro a Vera Magalhães, reitera a prática de ataques contra mulheres. Ficaram quatro anos batendo em Bolsonaro porque ah, ele falou um negócio estranho, ele falou não sei o que lá, ele respondeu meio enviesado, ele bloqueou a jornalista no Twitter e coisa e tal, que tudo bem, você pode concordar, pode discordar disso, mas, no final das contas, agressão não foi. Agressão, soco na cara não foi. Soco no peito não foi. Empurrar jornalista não foi. Agressão, jornalista sumido, como teve lá no regime do Maduro, não teve também. Ou seja, esse pessoal ficou quatro anos inventando uma ditadura de Bolsonaro, uma agressão de Bolsonaro contra a imprensa. E agora, quando essa violência acontece, cara, imagina, era o sonho dourado deles é que isso acontecesse na época do Bolsonaro. Se isso aqui acontecesse na época do Bolsonaro, cara, nossa senhora, eles iam ficar falando disso durante meses e meses a fio. Não aconteceu. Não teve violência contra jornalistas. Aí agora tá todo mundo meio que com cara de bunda, não que nós repudiamos o fato, e não sei o que lá, mas vai ficar por isso? Repudiou o fato, e o Lula não vai ser cassado, não vão fazer... Cara, se fosse o Bolsonaro, já tava no STF já o pedido de deposição dele, de crime comum contra ele, né? Aqui podia fazer isso também. O cara, no final, é do GSI, é da trupe do Lula, é a segurança do Lula. Então, no final das contas, o Lula é responsável pelo que ele faz, né? Dizem que foi depois dessa pergunta, que essa aqui é Adélis Ortiz fazendo uma pergunta pro Maduro, sobre a dívida da Venezuela, né? Ela com o Brasil. Alguém sabe dizer, precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil, ou esse número ainda tem que ser levantado? É, o Maduro não quer responder, né? Lógico, ele tá incomodado, ele não tá acostumado com isso, porque lá na Venezuela, tudo quanto é jornalista que pergunta coisa incômoda pra ele, o jornalista some, então ele não tá acostumado a ter perguntas que ele não gosta, né? E tão dizendo que foi depois disso daqui que começou a confusão. Ele quis ir embora, quis parar com a entrevista, e aí os seguranças agiram ali, né? Um absurdo completo. Aqui tá falando o momento que teve, mas a verdade é que eu não vi o momento, em nenhum momento teve o soco, né? Teve o empurra-empurra. O empurra-empurra dá pra ver nessas imagens aqui. Isso aqui parece que já é depois do ocorrido, né? Enfim, o momento mesmo da agressão não foi filmado, mas, lembra, a mulher teve que ir para a enfermaria do Itamaraty pra se cuidar, não foi empurrãozinho, coisa não. Ela recebeu uma pancada mesmo, né? Enfim, tá aqui a notícia, depois a Abraji também repudiou e coisa e tal, mas é o que eu falo, o ponto dessa história toda é esse, né? Esse pessoal todo ficou fingindo que Lula era democrata, ficou vendendo uma imagem de Lula democrata, criticando Bolsonaro. Falavam que Bolsonaro ia ser como Maduro, que o Maduro é que era próximo a Bolsonaro, não Lula e não sei o que lá. Olha só o que a gente tá vendo agora, a realidade caindo como uma bomba nas redações de jornais aí do Brasil, as redações esquerdistas de jornais, né? Tá vendo? Esse é o Lula. E todo mundo sabia que o Lula era assim. Esse papo de dizer que não, mas o Lula tá estranho e não sei o que lá. Olha só a situação. O Lula priorizou, o Tiago Mali tá fazendo essa coluna aqui no Poder 360, dizendo que o Lula priorizou a política externa, mas até agora só colheu fracasso. Eu diria que é muito pior do que isso. Ele priorizou a política externa, realmente era a ideia que o pessoal da imprensa queria vender, que o Brasil voltou. Olha só, o Lula tá se encontrando com um monte de gente. O Lula tava, era fazendo merda com um monte de gente, cagalhando as relações brasileiras com um monte de gente. Acabou que não conseguiu nada de vantagem real, até aqueles acordos com a China, lorota, não tinha nada de significativo ali. E ao contrário, conseguiu jogar a imagem do Brasil no lixo, com esse negócio de apoiar o Putin lá no G7, de ficar contra a Ucrânia, e agora apoiar o Maduro. Cara, acabou com a imagem do Brasil. O Lula voltou, voltou, voltamos lá pra 1994, lá pro passado do governo comunista aqui no Brasil. Um absurdo isso. E mesmo esse encontro agora com os presidentes lá na coisa, lembra que o Lula queria a volta da UNASUR e coisa e tal, os países vetaram qualquer menção. Aliás, vetaram também menção, aquelas 10 regras. Lembra que o Lula propôs de poupança e moeda comum? O pessoal falou, porra nenhuma. Nem eles querem isso, só o Lula com essa ideia dele. Por quê? Lembra? Eu expliquei isso no vídeo de ontem. O Lula quer apoio dos vizinhos pra continuar no poder aqui no Brasil, porque ele sabe que não consegue via democrática. Por eleição ele não consegue. Ele quer a ajuda militar dos vizinhos pra se manter no poder. E o pior é que da Venezuela pode ser que ele consiga, né? Então, no final das contas, o que aconteceu é que não teve encontro, o resultado foi enxuto. Aqui, ó, um texto de nove parágrafos no formato enxuto que diz que não teve consenso em nada, né? E o que teve só vai ser a criação de um grupo de trabalho liderado pelos ministros das Relações Exteriores para avaliar experiências, ou seja, nada. Porcaria nenhuma. Não deu em nada isso daí. O que o Lula queria é tentar trazer de volta à Venezuela a normalidade, né? Como se fosse um país normal, não fosse uma ditadura, mas se o pessoal não caiu nessa lorota, né? Agora, o que me revolta, acima de tudo, além do duplo peso da imprensa brasileira contra o Bolsonaro, estão percebendo agora o peso, né? Agora eles viram o que é realmente uma ditadura que agride jornalista. É isso, é o que o Lula tá fazendo. O Lula agrediu jornalista. Bolsonaro nunca fez isso. Mas além daqui, fica o pessoal falando não que o Lula tá gagá ou sofreu um apagão de inteligência. Não, não é. Quem tá gagá e sofreu um apagão de inteligência ou era maldoso e fez de propósito foi o senhor Noblar. Foi o senhor Roberto Noblar. É Roberto, né? O Guga Noblar é o filho dele, né? Enfim, foi o Noblar que teve esse negócio e o pessoal isentão todo. Por quê? Porque todo mundo sabia o que o Lula ia fazer. E eu cantei essa pedra e é exatamente o que ele tá fazendo. O Lula está fazendo um governo de vingança. Ele voltou pra apoiar, pra dar biscoito pra quem apoiou ele enquanto ele tava na cadeia. Por que ele tá apoiando o Maduro? Porque ele acha que... Ah, não, ele quer reestabelecer laços com a Venezuela, quer impedir... Porcaria nenhuma! Ele tá fazendo isso porque o Maduro foi um dos poucos presidentes sul-americanos que apoiou o Lula quando ele tava na cadeia. O Lula tá fazendo isso. Ele tá apoiando todo mundo, ele tá dando biscoito pra todo mundo que apoiou ele na cadeia e batendo em quem foi contra ou quem colocou ele na cadeia. No Moro, no Deltan Dallagnol. Você tem a certeza absoluta que isso tudo aí é a obra do Lula no final das contas, né? Então, é isso aí, meu amigo. O governo Lula, quem tá ficando gagá ou teve um apagão de inteligência foi o senhor Noblar, foi a imprensa brasileira na hora de apoiar esse criminoso, esse corrupto, idiota do Lula. Porque todo mundo sabia que ele ia voltar pra se vingar do Brasil. E ele vai se vingar, infelizmente, de todos nós. Vai ser doloroso isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.